Após quase três dias de buscas, o corpo do adolescente que se afogou no rio Itajaiaçu foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Jonathan Tunis dos Santos teria mergulhado no rio para nadar com amigos na manhã de segunda-feira e não voltou mais. Seu corpo foi encontrado aos fundos da Malhas Isens e no bairro Figueira, dois quilômetros e meio longe de onde ele teria mergulhado. De acordo com a equipe de resgate, o calor dos últimos dias contribuiu para adiantar o estado de decomposição do corpo. Foi encontrado próximo à margem, a uns três quilômetros à frente aqui de onde a gente está. Ele já estava boiando, não estava preso, nada. A gente conseguiu visualizar um pouquinho de longe. Conseguimos fazer o resgate a tempo. Foi próximo à Malhas Isens, na outra margem do rio, na margem esquerda do rio. Já estava bem em estado adiantado de putrefação devido à temperatura, está muito quente nesses últimos dias, então esse processo de putrefação do corpo ele é acelerado por conta disso. O corpo foi encaminhado para o IML de Bumenau e a família foi acionada para fazer a identificação. De acordo com relatos de testemunhas, Jonathan teria entrado na água depois de ter passado a noite em um bar. Ele residia no bairro Bela Vista com a mãe e quatro irmãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto